Olha, colocaram um poste a meio de um local de estacionamento, assim ficou mais difícil. Pois, visto ao perto, ficou bastante mais difícil estacionar. Deve ter sido caso único. Não, não, está aqui outro. Olha, outro lugar de estacionamento tapado. Ah, com as iluminações de Natal! Portanto, esta espectadora diz, boa noite, só para partilhar os postes na Avenida Infante de D. Henrique e Gualva Cacém. E realmente é verdade. Então, porquê é que não se põem os postes a meio dos lugares, na linha que separam o lugar do outro, para a malta continuar a estacionar? Então, acham que isto é normal, pôr os postes a meio do local, roubando assim o estacionamento, que já é tão pouco. E caro, se for em Sintra, o mínimo são 30 cêntimos. Se for tomar um cafezinho, paga os 75, mais os 30 cêntimos. Portanto, um café em Sintra, dá mais lucro à EMEZ, EMEZ, Empresa Municipal, EMEZ. Empresa Municipal, desmifraça em trânsito, é isso que deve querer dizer. Dá mais lucro à EMEZ do que dá ao homem do café, ou à senhora do café, claro. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia.